Olá, gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou estar fazendo aqui mais uma receita e hoje, gente, eu vou estar fazendo aqui uma receita de bolo de coco felpudo, tá? Então, gente, eu vou começar aqui com os ingredientes. Aqui eu tenho 5 claras. A gente vai estar batendo primeiro essas claras. A gente vai bater separado da gema, tá? Então, vou começar aqui batendo essa gema e já já eu volto para dar início aqui na nossa receita, tá? Vou bater aqui e já volto. Então, gente, olha, bati aqui, coloquei aqui nessa vasilha. Agora eu vou reservar ela aqui para depois a gente usar, tá? Então, agora, gente, nós vamos começar a bater 5 gemas. Vamos bater aqui tudo na batedeira também. Se você não tiver batedeira, pode bater na mão ou no liquidificador, tá bom? Aí, só que você só segue o passo a passo aqui aqui a maneira de fazer, tá? Duas colheres de margarina, gente, duas xícaras de açúcar, colocar aqui. E agora, nós vamos bater aqui até virar aquela pastinha, aquele cremezinho, tá? Gente, já bati, ó, o cremezinho, o marinho também. Agora, gente, eu tenho aqui 3 xícaras de farinha de frigo. Aí, vamos precisar de 1 colher de soma de fermento em pó. E vamos colocar também 50 gramas de coco ralado. Vou misturar tudo aqui dentro. Misturar. Agora, aqui, nós vamos colocar as claras que nós batemos. Vou colocar aqui dentro. Vou dar uma mexidinha aqui, pra misturar essa clara aqui com a gema, o açúcar e a margarina. E agora, gente, a gente vai intercalando aqui, colocando um pouco de farinha, um pouco do... Vamos usar uma xícara de leite. E vamos usar também, gente, 200 ml de leite de coco, tá? Já misturei aqui. Agora, eu vou estar colocando aqui, ó, um pouquinho dessa farinha. Vou mexer. Vou colocar um pouquinho do leite. Gente, esse bolo é maravilhoso. Muito bom esse bolo. Ele é um bolo gelado, tá? Depois que a gente assar ele, a gente vai levar ele pra geladeira. Vou colocar um pouco do leite de coco. E só a gente misturar aqui. Vamos colocar agora o restante da farinha, tá? O restante do leite. Agora, aqui, só a gente mexer. E vamos colocar o restante do leite de coco. Agora, aqui, só a gente mexer, pra dar o ponto. E está pronto a nossa massa, tá? Vou dar uma batidinha aqui com a batedeira. Gente, já bati aqui, tá? Eu bati na batedeira só mesmo, pra misturar os ingredientes. Olha como que ficou essa massa. Que delícia, gente. Agora, eu tenho aqui essa forma. Tantada com margarina e com farinha de frito, tá? Nós vamos colocar aqui dentro. Essa massa. Nossa, está bem gostosa essa massa, viu? Meu forno, gente, já está pré-aquecido a 180 graus. Eu coloquei só a parte de baixo, pra assar. E depois que o bolo crescer, que eu ligo a parte de cima, tá? Então, ó. Olha que lindeza. Então, eu vou levar pro forno. Assim que estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês. Bom. Gente, o bolo está quase pronto. Vamos fazer aqui uma calda. Eu vou precisar de uma caixinha de creme de leite. Essa calda aqui, gente, ela é bem facinho, tá? Só a gente perver ela e ela já está ótima. Então, vai ser aqui, ó. Uma caixinha de creme de leite. Eu tenho aqui um restinho, gente, do leite de coco que eu coloquei no bolo. Tem só um pouquinho. Então, eu vou colocar ele aqui também. E uma caixinha de leite começar. Vamos colocar aqui. E 50... Ai, não, peraí. Então, gente, agora nós vamos levar essa misturinha aqui pro fogo. Vamos dar somente uma fervura, tá? E assim que tiver no ponto, eu mostro pra vocês. Gente, olha que bolo bonito. Olha só que lindeza desse bolo. Agora, gente, ele tá quente ainda. Acabei de tirar do forno. Peguei um garfo aqui, ó. Vou furar ele. Nossa, gente, essa massa é muito fofa. Tô furando ele aqui, ó. O bolo todinho. Porque a nossa caldinha, que a gente tá fervendo ali no fogo, nós vamos jogar aqui em cima. Olha, vocês estão vendo a fofura desse bolo? Muito fofo e delicioso, gente. O cheiro. É uma maravilha. Ó. Então, só furar com o garfo. Nossa, muito fofa essa massa. Muito fofinha. Olha, gente, já ferveu. Agora eu vou desligar. E nós vamos jogar essa calda em cima do bolo. Então, gente, olha. Vou jogar aqui. Vou pegar uma colher. Jogar em cima desse bolo. E aí, gente, a gente vai levar pra geladeira. Esse bolo aqui é um bolo gelado. Bolo felpudo de coco. Muito delicioso. Quem quiser fazer pra vender também, gente, é uma ótima dica. Tá calor, né? E esse bolo cai muito bem. Porque tá quente no bolo gelado. Nossa, muito bem, gente. Olha, a gente furou. E aí ele vai cair por dentro do bolo. Vou jogar tudo aqui, porque aí ele vai descer todo dia pra dentro do bolo. E o bolo vai ficar bem molhadinho. Agora, eu tenho aqui 50 gramas de coco ralado. Vou jogar aqui em cima. Pra nós finalizar. E vou levar pra geladeira. Aí, gente, ó. Vou jogar aqui. Vou finalizar. E vou levar pra geladeira. Tô colocando, pegando pra mão mesmo, porque é pra casa. Minha mão tá limpa. Não tem problema. Aí, gente, ficou quente na forma. Ó. Olha que delícia. Agora, eu vou levar pra geladeira pra ficar mais ou menos umas 3 horas de relógio, tá? E aí, depois eu volto mostrando pra vocês o resultado. Gente, olha como que ficou esse bolo maravilhoso. Vou tirar um pedaço aqui e vou mostrar pra vocês. Gente, tirei aqui um pedaço. Olha que maravilha. Olha só que bolo fofinho, gente. Olha. Olha que delícia. Olha só a fofura, a textura desse bolo. Gente, muito bom. Vou experimentar aqui um pedaço. Muito maravilhosa essa massa. Nossa, amei. Muito gostoso. Vou mostrar pra vocês. Por dentro do bolo, olha. Que delícia, gente. Muito maravilhoso. A massa fica branquinha, sabe? Fofinha. Olha só que delícia. Olha. Hum. Tá vendo? Então, gente, essa é a nossa receita. Desse bolo. Maravilhoso. Olha. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Façam na casa de vocês, tá bom? Essa delícia. Essa delícia. Gostei muito dessa massa. Ela é uma massa muito boa de fazer. A separação da clara e da gema dá toda uma diferença, gente. Fica... Olha só. Olha o tamanho que ele cresceu. Ficou super fofinho. Delicioso, tá bom, gente? Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa delícia. Façam na casa de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.